E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine, vambora! A gente veio aqui, fez umas paradas, matou um bichão, um tubarãozão forte. Vamos continuar aqui a exploração de Nulup. Tem uma caverna pra gente ver fora desse lugar aqui. E tem o lugar da história pra gente ir depois, né? Vamos lá. Pra cá não dá pra passar. É pra cá. Ah, pra cá é a cachoeira, né? A gente vai dar a volta depois. Ok. Eita! Três anões? São anões? Parecem anões, não parecem? Só que é aquilo, parece anões, mas os dois são pequenininhos ali. Bufa. Um de dano, um de dano. Um de dano. Tô bem. Ah, são fracos. Por quê? Eles são fraquinhos, ô... Que estranho. Ah lá. Ué, por quê? Que eles são tão fraquinhos assim? 35 créditos apenas. Que lugar? Ah, tem alguma coisa pra colocar aqui. Tem alguma coisa pra fazer aqui. Ah... Só os verdadeiros heróis podem derrotar o guerreiro esqueleto. Desafiar o lendário herói? Será? Peraí. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Desafiar o lendário herói. Será? Meu, ele tem 100 mil de HP. Vamos lá. Vamos lá, guerreiro esqueleto. Fraco contra água e terra. Nossa, ele é muito forte. Ele dá duzentão de dano. Ah... Drown. Será que eu consigo matar esse cara? Ah... Deixa eu ver. Não vou dar um tiro normal, vai. Eu tô com medo desse inimigo. Eu acho que não dá pra matar ele não, galera. Tenho quase certeza que não dá pra matar ele. Rebufa. Até agora ele só deu ataques normais. Ele não fez nada de... Diferente. Ah... Vamos ver aqui. Será que dá pra dar vulnerável? Deu. Ah... Hum... Não tem um ataque muito poderoso aqui. Vamos ver o meteoro. Meteoro dá 6 mil. Ai... Pra matar ela. Eu vou ficar mantendo o grupo... Curado, né? Deixa eu usar o wireless aqui. Pra gente não morrer... A toa, né? Ah... Vigilância. Vamos lá. Maluco. Bateu no gordão. Don't hit the fat guy. Olha, ele não parece ser tão forte esse... Esse chefão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vulnerável nele. Meteoro... Ou eu dou espectro shot nele? Ele é demônio. Não vai... Não vai dar dano. Meteoro. Vou dizer pra vocês que dá pra matar ele. Vai ser difícil. Mas dá pra matar o desgraçado. Ah... Vamos lá. Não deu curse nele. Não dá pra dar veneno. É claro. Será que eu tento causar curse de novo? Ou eu só dou um danão forte aqui? Vamos lá. Esse dano me estuna, né? Ai! Filho da mãe. Vamos ver o que eu faço aqui. Nossa, não tem cura. Ele vai matar o... Ah! Não dá pra matar esse chefão agora. Agora não vai dar. Agora simplesmente não vai rolar. O negócio é só morrer. Eita! Matou o grupo. Maluco! Só quando o grupo estiver completo eu volto aqui. Olha isso, cara. Adeus mundo cruel. Agora... Adeus mundo cruel. Cruel world. Maluco! Vamos vazar dessa caverna aqui. Ainda não dá pra fazer esse chefão, não Eu vou me vingar desse esqueleto aí A gente vai matar ele A gente tirou bastante HP dele, mesmo ele sendo forte Quando a gente sair desse planeta aqui A gente vai matar outros Tem o Cthulhu, Cthulhu pra matar Tem uns bichos fortes pra matar Aparentemente é pra cá, né? Pra onde tem a cachoeira Eu acho que é aqui o caminho, né? Vamos ver Cheia de planta, doido Vamos usar dano em área Elas são fracas contra fogo e terra Ótimo Vou poder usar o meteoro Vou tacar uma bomba aqui Nossa, deu um dano bom? Pronto, elimina um Meteoro! Caralho, quase morreu Morreu Eu queria poder trocar de party Bufa É fraco contra o quê? Água e terra? Tá Vamos fazer cura em área aqui Porque eu tô achando que eles vão tacar coisa Coisa zoada na gente Era meio óbvio que eles iam envenenar a gente, né? Toma água na fuça aí Tempestade e vento numa área grande Será que... Acho que eu vou só usar o meteoro, né? Ou eu uso... Vamos usar a tempestade pra ver o dano que vai dar Quinhentos é muito pouco dano Devia ter... Eu devia ter só matado Estamos safe aqui, né? Beleza Mata Meteoro aqui em você Bastante dano, cara Morreu Morreu também Tô gostando desse advogado Ele é maneiro Ele dá muito dano Tá, peraí Daqui a pouco eu venho pra cá Ali parece ser tipo o final do lugar, né? Pra cá, pra baixo Tem o quê? Ó, tem um cara aqui Você aí O holograma do cavaleiro aqui Tá em posse de um documento Eu preciso completar pra minha pesquisa Que pesquisa? Não se preocupe Recupere pra mim E você será recompensado Ok Sabendo que esses caras Eles entram na pare É uma boa a gente ficar de olho, né? Acho que eu vou ficar com esse aqui de sparkle Ele é melhor Beleza O cara precisa que a gente recupere um negócio que é dele Provavelmente a gente vai recuperar matando os bichos Deixa eu ver só um negócio Awesome Essa tempestade sua Não tá servindo de nada Eu vou tirar Dano físico em área Raio Adiciona tipo espectral pro inimigo Isso aqui é bom Haha Isso aqui é bom Como eu dou mais dano Com o inimigo espectral Eu transformar ele em espectral Vai fazer ele morrer mais rápido Deixa eu só ver uma parada Com a Alyssa Final blow Tira Coloca Typhoon Pronto Ah Ufa Vamos lá Dano em área Ah Eu vou dar um debuff no desgraçado aqui A primeira deixa eu Não sei se eu dou um debuff primeiro Deixa eu pensar Caramba Eu tô em dúvida agora A bomba aqui em cima Não funciona Porque é tudo Vamos dar aquela bomba aqui Pronto Eles são fracos contra fogo Mas a bomba Ajuda Sabe o que faltava nesse jogo? Um botão de acelerar a batalha Tá Typhoon em área Valeu a pena Deu um bom dano Ah Eu vou acabar matando tudo com outra habilidade Meu irmão Deixa eu ver Como é que a gente vai fazer aqui Deixa todo mundo com o Hyper Grita Caralho Boa Formiga Caramba A formiga matou todo mundo Tem que matar o holograma Fraco contra água Fogo e vento Tá bom Ah Vamos lá Wireless Parece que ele é muito poderoso no começo Depois ele vai ficando fraco Conforme ele vai perdendo vida Ele vai ficando fraco Beleza Tá ficando Tá ficando bem fraquinho ele Ah Eu vou ter que me curar de novo Deixa eu ativar a música De cura Porque senão eu vou morrer Ah Deixa eu ver Bufa Eu vou dar um tiro só Naquele bicho Ele vai tomar tipo O maior dano espectral Da vida dele Ah Vamos pensar aqui Vou aumentar o dano do grupo É agora 8 mil 8 mil de dano espectral Do bicho Cara Morreu Matamos ele Já era Ah não Ele ficou com o Rust Mas não morreu Morreu Caramba Doido O advogado É muito forte Você encontrou papéis de pesquisa É do cara de lá de baixo Não tem mais nada aqui Aqui era só pra liberar o Companion Legal Vamos entrar no outro prédio Ou só tinha esse prédio Você derrotou o holograma e recuperou minha pesquisa Excelente Minha pesquisa tem métodos de ganhar experiência mais rápido Não se preocupe Ah lá Ele agora é O que? Pera aí Ah lá Mais XP Maravilha Gostei Agora a gente ganha mais XP Legal Tá vendo galera Como é que é importante fazer side missions Se você não faz side missions Você se fode Aqui é uma loja A loja é longe Mas vale a pena a viagem Trixer Dying rage Risada Swipe Steel Rebel Eu vou comprar isso aqui Só não vou equipar Isso aqui é pra outro personagem É pra Lauren Provavelmente Beleza Valeu a pena vir aqui O item é bom Esse lugar aqui Bem vindo ao quartel general do Nuburger A gente tem que investigar alguma coisa aqui A sala de preparação de Nuburger é logo atrás Onde a mágica acontece Dá pra ver? Tantos pedidos Pouco tempo Tudo aqui automático Se ele pudesse trabalhar com o cogumelo fantasma Ele poderia criar um prato digno de uma heroína Se eu achar esse prato Eu vou Eu vou devolver pra ele Se eu achar esse negócio Eu devolvo pra ele Então Parece que não tem Tem uma sala secreta aqui Não parece? Como é que eu entro na sala secreta? Não tem como Quando eu trouxe a parada pra ele O cogumelo sagrado aí Fantasma Ele vai fazer alguma coisa pra mim Eu vejo ali Mais uma caverna Opa! Uma cachoeira Você não vai encontrar lugar mais bonito Do que as cachoeiras do Dinulupian Ou os penhascos de Zevani Quer dizer Em todos Em todos Nevani O nível de oxigênio parece adequado A pressão atmosférica é apropriada Hum Você não tá impressionado? O cenário Não é agradável Nossa Ele fala que o lugar podia ser mais Mais melhor O fluxo de água podia ser melhorado com turbinas As flores poderiam emitir mais luz Com implementações cibernéticas E as vinhas Acho que você tá Esquecendo o ponto, senhor Talvez De qualquer modo Vamos ser rápidos O sinal cresce ainda mais Ele tá O Psybe só enxerga a natureza Como maneira de melhorá-la, né? Enquanto o Ourson enxerga a natureza Como uma beleza Que não pode ser tocada Vamos lá Rufa Cunning Pra geral Ahn Vocês são fracos contra o quê? Desgraçados Fogo? Tá bom Pensong Ahn Typhoon não vai dar dano Vamos tacar laser Deixa eu ver aqui Wireless Ahn Vamos lá Meteoro De Pegasul Podia ter dado mais dano Se eu tivesse usado só Fireball Mas matou Beleza Digeri Nossa senhora Muito forte Ultimate Curse Atinge maldição em todos os inimigos espectrais Tá bom Vou guardar essa habilidade Se eu tiver com um inimigo espectral Eu uso Esse lugar é bem bonito mesmo, né? Mesmo ele sendo alienígena e bizarro Você encontrou uma pistola Olha Que aumenta o dano Se ele atingir a fraqueza do inimigo Legal Atirar com a pistola Muda A fraqueza do inimigo Algo assim Vamos subir Spark Shield Como assim? Ah Esse aqui é de raio Legal Não é ruim Esse Spark Shield não é ruim Esse Spark Shield parece ser muito bom Pra cá não tem nada Vambora Na real Tá, não tem nada aqui Era só pra vir por cima Mas em que eu vou colocar esse Spark Shield, hein? Deixa eu ver Em você, meu caro Não, nele é melhor as mordidas dele Que ele usa Deixa eu ver o item que ele tá usando Ah, o de song é melhor O da música Nada na água Ah, tinha um baú ali, ó Ih, eu não vi o baú Vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar pra pegar Tá achando que eu sou trouxa, doido Tá achando que eu sou trouxa, tio Ou não dá pra pegar Ah, não dá pra pegar, mano Tem que ser por baixo Como é que eu desço aqui nessa merda, então? Ah, vambora É depois, né? Agora não Depois a gente pega Olha quem tá aqui, mano Parece que nossos caminhos se cruzaram mais uma vez Tem uma grande recompensa reservada pra qualquer um que encontrar Os sequestradores do Lupianos Eu assumo que é porque você está aqui Ahn Embora nossos desejos sejam diferentes Nossos objetivos são os mesmos Ahn A mesma oferta ainda está de pé Você ganha a glória, eu a recompensa De acordo Ah lá, mano Ele se juntou a gente de novo? O alienígena? Ah, ele é o último membro da party Aparentemente Aparentemente ele é o último membro da party Ahn Vamos tirar aqui o Freezing Touch E ver o que ele tem aqui Rebirth Relentless Caramba, ele tem umas paradas muito legais Ahn Ahn Injeção Deixa eu ver aqui umas paradas Eu vou deixar o Snow Breath Vamos lá Ah, parece que eu estou Nossa, eu estou indo pra onde? O lugar está diferente Que bichos são esses aqui? Não tem fraqueza Serpente Estelar Ahn Vamos lá Use Cardador Ahn Infecta Com veneno Vamos pegar crítico Ah, eles vão dano de água Aparentemente Vamos usar o Typhoon pra ver Deu pouco dano Eles praticam Com certeza são fracos contra a água Vamos dar dois turnos pro cara aqui Quer dizer Água não, né? Devem ser fracos contra Eletricidade Mas ninguém aqui tem eletricidade Ahn Vamos lá Bola de fogo Meteor Nossa Elas tem muita vida, cara Talvez vento Vamos tacar um meteoro lá do meio Ih, pegou em todas elas Ahn Gritão em área Pujo rodar Hehe Ahn Eu tô com medo de usar umas paradas com esse personagem aqui E aconteceu o que aconteceu daquela vez Que o jogo travou Bola de fogo Olha, tá dando bastante dano As skills do velho ali, né? Cura Cura Curar Legordão Ahn Descansa Descansa Pra não morrer Typhoon de novo Vamos lá Gelo Morreu Desgraçado Toma tiro Cara, que bichos fortes E eles não tem fraqueza Eita Vamos salvar Esses aqui tem fraqueza, né? Nossa Vento Beleza Incrivelmente rápido Fraco contra vento Legal Ahn Música da dor Nossa, eu vou acabar com esses inimigos Ahn Laser Toma Snow Breath Ahn Usa o relógio no cara Pra ele atacar duas vezes Ahn Vamos bufar E Vento Vai morrer Eu vou atacar o que tem mais vida Só 3 mil? Ah, deu pouco dano Pensei que fosse dar mais dano Ahn Estuna Ahn Vamos lá Mais dano quando a HP tá baixo Quase matou, hein? Será que consigo usar o ritual aqui? Não dá curse nos bichos Vai tomar meteoro Boa Meteoro dá muito dano, cara Meteoro é bom porque ele dá dano de dois elementos, cara O bicho fica todo arranhado, todo arregaçado Ahn Vou me curar Ahn Acho que eu vou cancelar a música pra curar o grupo Descansa Morreu Ah, não morreu Agora morreu Bugou, galera Aconteceu o bug de novo O personagem bugou O alienígena Ah, vai te fuder Ainda bem que eu salvei o jogo antes, né? Já volto Aê Caramba Aquele bug é muito escroto, né? Tu tá longe O boneco dá uma agarrada Corta Do nada acabou Buga Vamos lá Ahn Esse item que caiu aqui pro Psybe Crescente Crescente e cacofonia tem burst agora Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não tenho cacofonia Eu tenho cacofonia? Deixa eu ver Eu tenho crescendo Que é isso aqui Que acaba a música Cacofonia seria o quê? Ah, encerra a música Pra dar dano nos inimigos Isso é interessante Acho que eu vou tirar O crescendo Vou colocar o cacofonia Pronto Pra eu poder dar dano em área mais Mais forte agora Deixa eu ver o que tem aqui pra baixo Ah, relógio Vamos lá A música de dano é a que vai mais ajudar Aqui Dá dano Vamos ver o dano que vai dar Maluco Vale mais a pena usar Nossa, como vale mais a pena Vale muito mais a pena usar essa skill Eu fiz um teste E caramba, cara Vale muito mais a pena usar Acho que eles vão matar o desgraçado Do... Do bichinho ali Ah, vamos lá Não tem muito o que fazer aqui Envenena Vamos usar a música de cura Deixa eu ver a fraqueza deles É raio, né Não tem o que fazer Não tem muito o que fazer aqui Será que vento dá bastante dano aqui? Eu vou tacar Eu vou dar tiro Dois mil Dois mil Ah, valeu Tá um dano bom Aqui tem uma parada interessante Mas não sei se vale a pena usar Deixa eu curar o cara aqui Com a... Com a bebida Oh, filha da... Matou o nosso bichinho Oh, tá ficando difícil Essa parte aqui, cara Tô matando nossos bichinhos e tudo Ah... Vamos enfraquecer Um desses aqui Pra depois... Não deu Não enfraqueceu ninguém Puta merda Olha o dano, cara Estuna Toda hora Boa Finalizou ali Nossa, que desgraça Pra finalizar um só Morri Ah... Dá o burst aqui Três mil Foda-se Deu um dano Deu um dano bom Ele vai morrer agora Ele com essa... Habilidade aí O gordão O gordão vai ter que finalizar o bicho ali Ah, não Vamos lá, gordão Vamos lá, gordão Crânia Morreu o grupo inteiro Ah, mano Ah... Já era Vamos lá Cara Cara, isso não faz sentido nenhum Os inimigos terem esse... Essa fraqueza contra raio Numa caverna dessa Tipo, é ridículo Dano físico Olha o que aconteceu Bugou de novo De novo Eu vou ter que... Ah, mano Olha isso, cara De novo, cara Já volto Aê, vamos lá O jogo deu uma bugada nojenta, cara Agora a gente mata esses bichos aqui Ah... Veneno Eu vou focar no de cima primeiro Se eles o estunarem Meus bonequinhos Se estunarem meus bonequinhos Eu vou perder tudo Ah... Typhoon Porque dá mil e pouco de dano Ah... Dano em orgânico Vamos lá Deu bastante dano Não deu? Deu uma travada na tela Eu não consegui ver Mas deu... Parece que deu bastante dano Ah... Vamos transformar você em espectral Você tá fudido Olha isso, cara Não atordoou Ai, jogo troll Ai, jogo troll da porra Vamos buffar o bichinho aqui Vamos lá Programa Vamos usar aqui o... A mordida aqui Deu curse Maravilha Sabe o que mais dá curse, galera? Cigarro Não deu curse ali Não deu curse ali Acho que eu vou conseguir dar hit kill no bicho O problema é que demora muito pra farmar o dano do gordão Vamos lá Vamos lá Pronto, nove mil Maluco É o suficiente Nove mil de dano É o que a gente vai usar aqui pra matar Vamos ver Vamos ver Três mil de dano Com brutalizar Vou dar um... Pronto Mordidão aqui Que dá dano Estuna Hum... Esses bichos tem tipo muita vida, cara Chega a ser chato Mas vamos lá Crescendo Pra topar os outros Hum... Typhoon 2k de dano Veneno aqui Vou envenenar pra morrer Hum... Tá com raio aqui Três mil de dano Cara, isso aqui dá muito dano Próximo turno ele vai ser finalizado, esse bicho Morreu Filho da mãe, cara Olha quanto XP a gente ganhou com esses bichos Eu vou salvar de novo Eu até troquei a skill do Z Do caçador de recompensa Pra não ficar bugando o nosso jogo, galera Nosso jogo bugar Nosso jogo bugar Eu vou ficar muito triste Hum... Full Caps Acessório pros Exorts Dá mais dano Ok Aumenta o dano de gelo E a resistência Ok, vamos ver aqui Vamos pegar mais skill de gelo Freezing Touch Snow Breath Hum... Corner Beast Esse não vai adiantar Porque Porque ele é um personagem Roubado Pera aí Tem um aqui que aumenta o dano Se eu tiver envenenado Aumenta o dano Mas envenena o usuário Tudo aumenta o dano Mas envenena o usuário, né Deixa pra lá Tudo faz alguma coisa Mas envenena ele A vingança nunca é plena Olha os bichos, cara Vamos lá Agora eu tô com medo de bugar E fico salvando toda hora Parabéns, jogo Você me traumatizou O jogo me traumatizou Hum... Ah, fraco contra gelo Por isso que o jogo Tá dando coisa pra gente aqui Espectral Pouco dano Mas ignorante, né Hum... Vamos lá Wireless Hum... Freezing Touch Estunou de novo Ah, valeu a pena Eu só não tenho nenhum item de gelo Aqui com esse personagem aqui, né Hum... Vou ter que dar tiro de pistolinha mesmo Vamos lá Ah... Morde 1800 Deu bote sentitano Ah... Gelo numa área Acho que eu vou dar fraqueza nesse aqui Vamos mirar com a pistola No mais... No que tem mais vida Ver quanto dano dá 3 mil só Acho que é porque ele não tava com a fraqueza espectral, né Não tem problema, não Beleza Recupera Recupera aqui o que gastou Vamos lá Quebra defesa Talvez eu consiga dar câncer aqui Eu vou dar veneno no outro Boa Veneno nos dois Ah... Dano de gelo Numa área média Sub-zero Nossa senhora Deu 4k de dano Muito dano Ah... Cunning Ah... Vamos curar o gordão Ih, eu devia me curar Eu sou burro Ah... Cântico Isso aqui vai dar um dano bom Vamos ver 6 mil Morreu Carai Eu sabia que ia dar um dano bom Não que ia matar Beleza, eles são fracos Se eu errar a sequência Eu vou perder muito DPS aqui Deixa eu ver uns negócios aqui No Orson Ah... Spectral Shot é bom Essa fraqueza é boa Esses dois buffs são importantes O Meteoro também O Lightning Bolt Eu não tenho certeza Ah... Eu vou deixar Maluco Que caverna... Ai, que salvei errado Não tem problema não Que caverna grande é essa? Ah... Como é que eu pego o baú daqui? Eita! Um chefão do nada É lenta, mas é incrivelmente poderosa Ok Ah... Já vou envenenar, né? É fraca contra gelo e água Nenhum dos meus personagens tem... Muito dano com água Só a Alissa Toma Ah... Cura Ah... Vamos lá Estuna Boa Deu o stun Ah... Pega a Gun Shift Eu acho que eu vou usar o relógio no bordão Gordão, vamos lá Gordão É tua, gordão É tua, gordão Mano... Quatro mil Quatro mil é um bom dano Não é ruim não Ah... Vamos lá Ah... Tá vulnerável Ah... Descansa Typhoon Typhoon Será que dá dano? Sete mil Deu muito dano Ele tá com 22k o bicho Ah... Dano de gelo numa área média? Vamos lá Dois mil Dá o debuff Ela só demora a atacar mesmo É lenta Sua porra Vamos lá, gordão Gordão Crânia Buffa aí Descansa Descansa Pra gente pegar o stun Mais um tiro Quatro mil de dano Não Ficou com 10 de vida o cara Dois... Ai... Ficou com 10 de vida Vamos lá Share life Ah... Typhoon Typhoon De novo Nossa Só deu Pouquinho dano Desgraça Vamos lá Ah... Freezing touch Vai stunar Não stunou Não stunou Ele só bate um inimigo E um aliado só Para de bater num aliado só Vou ter que curar com o crescendo Ah... Ah... Bomba Nossa, que fraca a bomba, hein Ah... Vamos lá Meteoro Não Isso aqui buffa o próximo dano Vamos... Só buffar aqui Não stunou Porque o jogo é troll Ah... Ele vai morrer A gente vai conseguir finalizar ele com o gordão Vai lá, gordão Piu Nossa senhora Não finalizou nada Toma Toma Carai Hipercarga Caramba, cara Matamos, gafanhotão Chegamos ao fim E só machucamos metade da vida natural Da vida selvagem A vida selvagem A vida selvagem Era uma grande ameaça A nosso bem-estar E a nossa missão Eu tô com o inseto Além do mais Minhas garras precisavam ser amoladas Nosso planeta Nosso planeta Transborda de respeito mútuo Entre civilização e natureza Isso é lindo Hum... Diz... Esses sinais estranhos estão vindo do sul daqui, não é? Vamos lá Vamos só tentar não matar mais nada Que não precise, ok? Coitado do... Do nosso colega Mal ele sabe o que somos O baú fica pra cá, não fica? Ok Ele tem uma parada chamada Spirit Walk Agora Ah, olha lá Spirit Walk Agora é algo que eu posso reutilizar Restaura a vida E cura as coisas Beleza Vou botar um defensivo nele Acho que não tem mais nada Da história pra fazer aqui, né? Tipo, a gente só vai sair É isso Ah lá Saímos pela caverna ali É um lugar realmente muito bonito, né? Pena que a vida animal tentou nos comer Ah, vamos lá Jackpot Esse deve ser o local que eu estou procurando Isso parece um laboratório De Romu As luzes estão acesas Aconteça o que acontecer aqui E foi recente Aconteça o que aconteceu aqui Estou detectando a alma dos mortos Do meu povo na área Sem sobreviventes Talvez tenham outros Em pensar que algo tão horrível Está localizado no planeta Pacífico Seja lá quem foi que fez isso Ainda deve estar aqui Tomem cuidado Vai ser que nem Romu, galera Aquele laboratório lá Vamos ter que explorar tudo Será que vão ter máquinas aqui? Decantador Essa é uma arma pra arete É, mas a porra da Da pare não troca, né? Não tem mais nada aqui pra pegar, não? Ó, uma mulher Ah, Echo Você apareceu Eu já deveria saber que você ia vir aqui pra Nulu Que aquilo não seria o suficiente pra matar você Echo, o que aconteceu aqui? O diretor tentou duplicar o trabalho da pesquisa em Romu Um dos cientistas disse pra ele Hoje que Ele conseguiu O que o diretor queria E o diretor ficou doido Ele matou todo mundo Disse que não poderia deixar o segredo escapar Ele ainda tentou me matar Mas não foi rápido o suficiente Embora eu desejasse que ele tivesse sido Antes que ele Antes dele ter ficado louco Ele tava falando sobre Uma nave alienígena Que a API descobriu no asteroide Ele disse que a nave Era a chave para desbloquear O verdadeiro poder de Lumina Seja lá o que for Que ele queria dizer Essa informação é boa Jovenzinha mais Você matou um oficial no Lupiano Não podemos deixar você se safar com isso Sim, sobre isso Eu vou ter que Eu vou ter que ver isso depois Até mais Ô louco, teleportou? Desbloquear o verdadeiro poder de Lumina? Eu não gosto do som disso A galáxia é cheia de tecnologia antiga Que tá além da nossa compreensão Quem sabe o que eles descobriram? Estou detectando energia sombria Mais profundo no laboratório Acredito que o diretor De que a mulher falou Ainda esteja aqui Agora é nossa chance De pará-lo uma vez por todas Cuidado Ele é mais poderoso do que parece Ok Uma arma para a Alissa Titan Crush Ahn Pzik e HP Bom Vou deixar as skills Que ela tá aqui Tirar o Drown Vou ver se eu pego Uma habilidade de dano físico melhor Ah, eu vou pegar esse All Out Que usa todo o estilo dela Pra bater Eita, um robô Trevas As trevas ganharam vida Igualzinho lá na Lá na Na torre E na base de Romu Essa Essa coisa tá diferente Ela não tem partes cibernéticas Igual as dos inimigos do laboratório De fato Os poderes sombrios Por trás dessas aparições Estão ficando poderosos Talvez eles não precisem mais De tecnologia Pra se manifestar Hum, eu não gosto do olhar disso Nunca vi nada tão estranho Vindo do outro lado Se ficar no caminho da recompensa Eu vou mandá-lo de volta Pra onde ele veio Não se preocupe Precisamos estar próximos Preparem-se Mais boys Mais um chefão Mais um reforme Prato contra água E terra Não toma veneno Vamos dar fraqueza espectral pra ele Pronto Agora vai tomar mais dano de mim Bom, quem vai matar aqui Quem vai dar dano aqui É o doido do... Como é que é o nome? É o advogado Não vai ser eu Que vou dar dano aqui Ahn... Freezing touch Será que funciona? Nem funciona o troço Ahn... Vamos lá Ele é um shade, né? Tipo espectral Agora, né? Será que eu consigo estungar? Ótimo Deu vulnerável ainda Vai lá, advogado Vai lá, dá um tiro Oito mil O advogado é muito poderoso, cara Ahn... Vamos dar um porradão aqui Vamos delegar de novo No advogado As paradas Descansa Pra recuperar os skills Ahn... Tentar dar curse No bicho Será consigo? Quando o advogado For atacar de novo Vai ser um massacre Opa Opa O que ele tá fazendo? Tá defendendo agora? Me parece que agora o bicho Tá defendendo Ele não vai Fazer nada? Nossa, ninguém tem Ah lá Como assim? Que estranho Ahn... Como é que mata esse bicho agora? Dano físico? Ele tá tomando dano Deixa eu dar um tiro Dois mil de dano Tá morrendo Uma hora vai morrer Esse desgraçado Sub-zero Tá morrendo Rai na cabeça Morreu Matamos o bicho Ele era forte Vou salvar Pra não bugar Ó o cara O Steel Steel Você nunca entendeu A magnitude Do que você descobriu Ninguém entendeu O aparato Lumina Pode curar A mente Machucada Consertá-la Colocar as coisas Corretas lá dentro Assassinato brutal Poderia ser uma Nossa, que estranho Poderia ser uma coisa De filantropia Mas por que não pegar Mas por que não pegar o próximo passo Prevenir o assassinato Do que vai Do que vai acontecer E tirar de nós O que nos torna humanos Você é louco Estou detectando Nível imenso De energia sombria Cercando ele Ele não tá no controle Dele mesmo Um Cimerex Sim, sacrificamos Tanto do seu povo Para fazer o trabalho Aqui Nós recriamos O artefato Lumina Na nossa Na nossa pesquisa Mas Chegamos ainda Mais longe O Aparato Lumina É útil Mas tem seus limites A maioria das pessoas É contra Ter algo assim Colocado em seus crânios Afinal de contas Mas e se pudéssemos Transmitir esse poder Pela galáxia Finalmente a paz Reinaria Você não faria isso Meus homens Descobriram Uma espaçonave Alienígena Em um asteroide Vagando Por aí Ele transmite Ele tem capacidade De transmitir Igual o da O da torre Não é completamente Operacional Mas É só questão De tempo Quando os reparos Ferem feitos Tudo estará Sobre o poder De Lumina Esse asteroide Rivaliza com o poder Da torre Do Psybe Aquela torre Que ele morava O crime vai acabar O pecado vai acabar Toda a paz Tudo será paz E tudo ficará em paz E eu ficarei Em total controle Chega disso Eu tenho uma recompensa Para coletar Sua maldade Termina aqui Rápido Antes que ele tenha A chance de chamar Ajuda Já chamou Eeeh Já começa atirando Que cuzão Doido Ele tem 38 mil de HP Veneno Ele é humano Fraco contra água Vamos dar Astralize Nele Ah lá Putz Mais um robô Aí tamo fudido Não tamo? Typhoon Beleza O robô tem menos vida Do que o outro Lá Vamos ver Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui Eu preciso matar Eu preciso matar Esse cara Ok Eu acho que dá para finalizar O desgraçado Dá para finalizar ele Antes dele fazer qualquer coisa Talvez não dê para matar O bicho Mas ele O cara dá Vamos dar relógio Para o cara Aqui Bufa Um tiro Espectral nele 4 mil de dano Foi bom Delega Para o cara Aqui de novo Deixa eu ver O que eu posso fazer Vou bufar O personagem Vai diminuir A recompensa Que ele recebe Em dinheiro Não tem problema Não Ahn Bufa de novo Ah O bicho está se defendendo Agora Ele não vai fazer Mais nada Não Deixa eu ver Crescendo Vai curar geral Mais dano A orgânicos Toma Ele criou Mais um bicho Cara Será que dá para matar ele Antes Vulnerável funcionou Vai lá Gordão Dá um dano Fudido nele Dá um tirão Nele 5 mil De dano Foi bom Eu acho que dá para matar ele Antes Sinceramente Puro inseto Não dá para bater Porque a gente está morrendo Ai 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 Ahn Vamos lá Só bate normal Restaura Mas a gente está salvo aqui Gasta todo o estilo da menina Wireless Gelo em geral Está morrendo Filha da puta Ali Astralize Não Usou no bicho errado Não tem problema não Usou no bicho errado Não tem problema não Ahn Vamos lá Crescendo Cura todo mundo Reseta tudo Reseta tudo aqui Para poder bater Maluco Vai matar o inseto O inseto Vai tomar um dano Fudido Vai morrer Ahn Não tem como curar Não tem como fazer nada Aqui Vou dar um gritão Em área Morreu E o gritão Morreu Fazer o que Ele está morrendo Desgraçado Será que o meteoro Dá bastante dano Só dois mil Cara Acho que eu consigo finalizar ele Está indo Está funcionando Se ele não matar o gordão O gordão O crânia O gordão mata ele Vamos ver O gordão vai morrendo Vai Eu tenho que dar Só um tiro Morreu Caramba Conseguimos Não acredito Que a gente conseguiu Todo mundo Pôr de nível Não posso morrer aqui Não quando Eu estou tão perto Fugiu Ele fugiu Experimentando Experimentando com meu corpo Com meu povo Para conseguir uma habilidade De mente coletiva Algo que pode escravizar a humanidade Em pensar que tal maldade existe Uma nave alienígena com poder De transmitir o sinal da lumina Pela galáxia Precisamos parar ele Vamos voltar para nossa nave E planejar o próximo passo Então o que aconteceu No loop Difícil acreditar que A API Tem sequestrado No loop anos E usando eles em experimentos E até pior Fazendo com Fez com que eles Criassem o artefato Capaz de Fez com que eles Fizessem o aparato Eu achei que Proteger os que a gente tinha Já era pior Enquanto vocês Estavam lá fora Eu descobri as coordenadas Da nave alienígena Que ele falou Precisamos ir atrás dele Não dá para deixar ele Escravizar mais ninguém Qualquer minuto Que tiver que Qualquer preparação De última hora Vai ter que ser feito agora Assim que pousarmos No asteroide Não vamos sair Até que ele esteja Até que ele seja Levado à justiça Precisamos insistir Que você venha Conosco Astria Quer dizer Eu preciso insistir Que você me leve Com você até Astria Eu tenho alguns negócios Inacabados com o diretor Muito bem Viemos até aqui Se pudermos parar Estilo Salvaremos a galáxia De um destino terrível Vamos fazer isso Agora É uma boa hora Para fazer um Save Backup Legal Vamos lá Pronto Caramba Que episódio foda Eu vou encerrar por aqui Até o próximo episódio Onde a gente vai estar fazendo Side Missions Antes de zerar o jogo Provavelmente Fui